Olá a todos! Chegamos a mais uma quinzena e a Epic traz um conjunto de assets gratuitos para nos auxiliar com a Rail Engine através da FAB, seu novo Marketplace Universal de Assets. Vamos conferir os destaques da segunda parte deste mês. Começando com um robusto sistema de veículos, temos o Sci-Fi Modular Hover Vehicles. Um pack que permite criar tanques e naves futuristas de forma completamente modular. Como você pode ver, ele traz uma coleção de meshes altamente detalhadas com materiais PBR, incluindo rovers tanks, armas, radares, lançadores de mísseis e veículos de carga. Além de ser um pack de props, nele também inclui blueprints para facilitar a integração. Você pode configurar componentes de flutuação, definir trajetórias automáticas e até ajustar armas que rotacionam sozinhas. E para quem quer testar de imediato, o asset pack já traz dois veículos pilotáveis, completo com movimentação, rotação, mira e disparo de armas. O asset também conta com partículas para efeitos de flutuação e iluminação configurável, permitindo personalizações rápidas para diferentes cenários. Os veículos se encaixam muito bem em ambientes Sci-Fi, prontos para serem utilizados em nossos jogos ou animações. Um ótimo asset pack para o nosso arsenal. Agora vamos para um dos assets packs mais caros dos últimos tempos, o Gaia, da renomada Kitbash. O pack nos traz uma coleção de estruturas arquitetônicas orgânicas, combinando materiais naturais e geometrias complexas com influências ocidentais e orientais. Também inclui praças comunitárias, templos, palácios, lojas, casas nas árvores, pergolados e diversos outros elementos com design incrível. A grande vantagem desse asset pack é a modularidade e o nível de detalhe. Cada estrutura pode ser personalizada com torres de comunicação, silos, toldos e outros adereços permitindo desde aldeias humildes até fortalezas subterrâneas. Se você busca um pack de altíssima qualidade para compor cenário cinematográfico ou um jogo de grande escala, o Gaia é uma opção premium que traz um nível de realismo impressionante. Não deixe de resgatá-lo para sua conta. Finalizando, temos o environment essencial para quem precisa construir cidades no estilo Velho Oeste. O Western Desert Town traz 231 meshes únicos e um sistema de construção modular que facilita a criação de prédios e cavernas personalizadas. O asset pack inclui uma ferramenta interativa para definir a quantidade de andares, escolher cores, formatos de janelas e portas, além de configurar caverna usando 7 módulos distintos. Tudo isso com suporte a lumen, garantindo a iluminação realista. Além disso, traz grupos para a criação rápida de trilhos, cabos e decalques desenhados à mão, facilitando a adição de detalhes ao ambiente. Também acompanha 4 montanhas para compor background, otimizando o workflow para a criação de mapas grandes sem necessidade de ajustes manuais. Se você está montando um cenário no estilo Faroeste e precisa de um pack flexível e otimizado, o Western Desert Town entrega todos os recursos necessários para acelerar sua produção. Para baixar estes 3 assets gratuitos, basta acessar o site da Fab Marketplace, desça um pouco a página e encontre os 3 packs que mostrei anteriormente. É só clicar para comprar e depois adicionar o seu projeto pelo launch da Epic Games. Como é dedicado pela própria Epic, temos até o dia 25 de março para adicionarmos estes assets à nossa biblioteca. Não deixe de adquiri-los, eles podem ser bastante úteis futuramente. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Valeu! Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL